E aí galera, tudo bem com vocês? Há algum tempo eu fiz um vídeo em que eu falava como eu estudei em casa pra passar em medicina. Pra quem ainda não me conhece, eu vim de escola pública, eu vim de um ensino público que era bem precário e basicamente eu tive que estudar tudo, do zero, sozinho, em casa. Lá naquele vídeo eu disponibilizei um cronograma que foi quem me ajudou durante todo o meu trajeto. Foi quem me norteou durante todo o meu estudo e que me colocou na universidade. Pra quem não sabe, pra quem tá estudando em casa, ter um cronograma é fundamental. Eu falo que é fundamental porque é justamente ele, o cronograma, que vai guiar a gente durante todo o período que a gente estiver estudando. Então sem um cronograma, sem traçar um plano, não dá pra estudar em casa. Mas por que esse cara tá aqui nesse vídeo? Porque por mais que aquele cronograma que eu disponibilizei, ele seja suficiente pra guiar a gente durante todo esse processo, a gente tem que ter noção que o Enem, ele tá mudando. Então pra gente continuar um passo à frente da prova, a gente tem que fazer algumas adequações àquele cronograma. Lá no último vídeo eu já expliquei os principais motivos dessas mudanças que estão acontecendo no Enem. Mas a gente tem que ter noção de que a prova, ela tá ficando mais conteudista e a cada versão que se passa, ela tá ficando mais específica. Só pra vocês terem noção, muitas das questões do ano passado e do ano retrasado, eu só consegui responder com o assunto que eu tava vendo na universidade. Então eu acho que quando a prova tá acendendo, a gente tem que repensar o nosso guia de estudo. E foi justamente isso que eu fiz. Eu reformulei e atualizei todo o nosso cronograma. Eu revei cada tópico de cada área, detalhei o que precisava ser detalhado, aquela classe de assuntos mais relevantes pra prova, e também trabalhar adicionando tópicos que eram necessários pra tornar o cronograma melhor. Inclusive, alguns desses tópicos tem um pezinho lá no ensino superior. Então se a prova subiu um degrau, a gente subiu dois. Pra quem não teve contato com o meu cronograma e com a forma que eu estudei, o cronograma definitivamente não é simples. Ele é extremamente completo e detalhado e é destinado pra quem quer cursos que exigem notas mais elevadas. Ou seja, ele é destinado pra quem realmente quer colocar a cara a tapa e quer estudar de verdade. Nesse cronograma eu trabalho a ideia do estudo progressivo. Justamente porque é impossível tu aprender um assunto sem tu saber tudo o que fundamenta ele. É impossível tu estudar fisiologia ou categoriação de um tecido sem saber o que é uma célula. É impossível resolver uma equação sem saber as quatro operações. Então nesse cronograma a gente vai ter todos os assuntos lá do fundamental até o médio, um pouquinho mais, né? Então a gente vai ter todos esses assuntos seguindo uma ordem cronológica e progressiva. Onde a gente vai do mais básico até o mais avançado. Então resumindo, o cronograma ele vai sintetizar toda essa gama de assuntos. Ele sintetiza tudo que pode ser avaliado na prova e ele vai atuar guiando a gente durante todo o nosso estudo. Mas bora deixar de conversar e vamos lá ver o cronograma. Então bora lá galera. Como eu já tô cansado de falar pra vocês, eu construí esse cronograma com base nas apostilas Bernoulli. Eu utilizei esse material pra estudar e pra mim, sem dúvidas, é o melhor material pra se preparar pro ENEM. Além das apostilas Bernoulli, na atualização do nosso cronograma eu tive outros suportes. Eu utilizei o material poliedro. Inclusive, uma dúvida que muitas pessoas vêm tirar comigo com relação a esse material, é se ele é um bom material pra estudar pra o ENEM. Definitivamente não. O material poliedro é um material que é extremamente específico. Inclusive, se tu é um aluno que vai começar a estudar agora e tem dificuldade em exatas, eu acho que a parte de exatas pode te assustar. Então eu não aconselho utilizar o material poliedro pra estudar pro ENEM. Se tu quer um FUVEST, um ITA, beleza. Se joga que é ótimo. Mas pra o ENEM é exagero. Além do material poliedro, pra atualizar o cronograma, eu utilizei as apostilas do sistema COC, que também são bem bacanas, e as apostilas do ESAG Medicina. Foi através desse material que eu trabalhei na atualização do cronograma. Além desses materiais, eu também utilizei as próprias provas do ENEM pra categorizar isso. Desde o ano de 2017, o ENEM tem um novo padrão de provas. Então eu também trabalhei nesse critério e aprofundei o estudo do cronograma naqueles assuntos mais recorrentes e de maior relevância pra prova. Então, bora lá conhecer ele. Aqui, como vocês estão vendo, a gente tem a capa. E é justamente aqui que tu vai colocar teu maravilhoso nome. Nessa segunda página, a gente tem um ponto extremamente importante pra se trabalhar, que é o cronograma semanal. O cronograma semanal, ele é extremamente importante, porque é ele quem vai desenhar e quem vai guiar o nosso estudo. Vai ser através dele que a gente vai saber que matérias estudar em cada dia da semana. Eu sou extremamente a favor que você estude da forma que mais te convém. Se dá certo pra tu dessa forma, faz dessa forma. No entanto, na minha opinião, a melhor forma de se estudar é essa que eu vou apresentar pra vocês agora. Foi a forma que eu estudei, que eu me adaptei e que deu muito certo. Tem muitas pessoas, principalmente as de cursinho, que fazem o cronograma semanal de estudos da seguinte forma. Segunda-feira, de 7 horas da manhã, a gente vai estudar física. De 9 horas da manhã, a gente vai estudar química. De 10 horas da manhã, a gente vai estudar história. Tal hora, a gente vai estudar geografia. Definitivamente, eu acho que isso não existe. Uma hora não é tempo suficiente pra estudar uma matéria como ela realmente deve ser estudada. Além disso, estudar, quebrando o raciocínio, quando ele tá sendo concretizado, não é uma boa forma de estudar, de forma alguma. Então, se der certo pra tu dessa forma, faz assim. Mas, particularmente, eu acho que não é uma boa forma de se estudar. Pra conseguir trabalhar um assunto como se deve, entendendo e sem interromper o raciocínio, eu utilizei esse cronograma semanal. Onde ao invés de colocar várias matérias no mesmo dia, a gente vai colocar uma, duas ou no máximo três. E como montar isso, Felipe? Como saber que matéria colocar em cada dia? Basicamente, a gente tem dois critérios pra estar trabalhando nesse cronograma semanal. O primeiro é, qual as matérias que eu menos sei? Ou melhor, qual as matérias que eu menos tenho afinidade? Geralmente, a gente tende a odiar aquilo que a gente não conhece, que a gente não sabe. Ah, Felipe, eu não gosto de matemática nem de física. São duas matérias que eu odeio. Beleza, nesse caso, de cara, no nosso cronograma, a gente vai deixar um dia separado, apenas pra matemática e física. Em um dia, a gente vai estudar apenas matemática, e em outro dia, a gente vai estudar apenas física. Eu era um aluno que não sabia sequer fazer uma conta de dividir, que odiava, entre aspas, matemática. E eu posso dizer que essa é a única forma de aprender de verdade as matérias que a gente não tem afinidade, focando e dedicando um tempo maior de estudo pra aquela matéria. Ainda nesse critério de afinidade, imagina que eu gosto de, sei lá, geografia e de literatura. Como são duas matérias que eu tenho afinidade, eu posso deixar essas duas matérias juntas em um único dia. Ou seja, divido o tempo de estudo do dia pra essas duas matérias e show. Outro critério que a gente tem que levar em conta é a extensão das matérias. História, por exemplo. É uma matéria extremamente grande. Nós temos história no contexto geral, a gente tem história do Brasil, temos também história da arte, enfim, são muitas coisas. Então, nesse caso, pra essas matérias que são muito extensas, a gente deve deixar um dia separado apenas pra estudar elas. Porque se a gente não faz isso, a gente vai levar muito tempo pra ver tudo. E esse não é o nosso maior objetivo, concordam? Então, pras matérias que tem uma grande quantidade de assuntos, deixem um dia separado apenas pra ver ela. E beleza. É assim que a gente vai montar o cronograma semanal. Vai alocando as matérias, encaixando elas onde der, até tudo ficar pronto. Eu estudei de domingo a domingo. Eu não tinha nem um dia pra descansar. No entanto, como no final de semana a gente fica bem morto, eu destinava o sábado justamente pra estudar as matérias que eu tinha mais afinidade. Eu ainda lembro que no sábado eu estudava história. E no domingo, que é o dia que a gente tá mais morto, não sei o que é que tem no domingo, porque a gente fica pra baixo, eu estudava e produzia redações. Eu não colocava uma matéria muito pesada e que eu não gostava no final de semana pra não iniciar a semana já saturado. Outro ponto que a gente tem aqui no nosso cronograma são as nossas metas. Aqui é interessante que vocês coloquem o que vocês realmente querem cursar, o local que vocês querem estudar e as notas que vocês precisam pra entrar naquele curso. Pra saber essas informações, é só ir no termo de adesão da tua universidade, do local que tu quer estudar, procurar teu curso e ver a nota de corte dele. Pra ver a nota de corte, pra quem não sabe, é só ir até a chamada regular e ver a nota do último candidato selecionado. Pronto, aquela vai ser a nota de corte. Nas metas, vocês também colocam informação se a Universidade da Dota Média é ponderada ou aritmética, porque tudo isso vai ajudar a gente com relação à estratégia que a gente vai utilizar. Isso é interessante, porque sabendo disso, a gente também sabe o que priorizar ao longo do nosso estudo. Isso serve justamente como estratégia pra aumentar a nossa nota naquela nossa escolha. Nessa outra página, galera, a gente tem esse versículo que, meu Deus, como isso me ajudou. Eu tinha isso pregado na minha parede, bem em frente ao canto em que eu estudava. E é difícil, galera. Não é fácil e nem vai ser fácil estudar tudo isso. Tem horas que tu vai se desesperar, vai chorar, vai querer desistir, vai estar muito desmotivado. Isso vai acontecer. E quando acontecer, pessoal, não desistam. Lembrem que vocês não estão sozinhos e que por mais que não pareça, isso é um caminho que vocês estão percorrendo pra algo enorme que vai esperar vocês lá na frente. Eu sempre leio isso e muitas vezes é o que me deu força pra continuar estudando. E eu coloquei ele justamente aqui pra que vocês leiam e lembrem disso sempre que vocês estiverem se sentindo desmotivados e tristinhos. E agora, galera, a gente entra no cronograma propriamente dito. O cronograma, galera, é constituído por 21 páginas de assuntos pra gente estar trabalhando. Todos os assuntos, eles são separados por área e o cronograma é progressivo e cumulativo. Ou seja, a gente vai estudar em ordem decrescente, assunto por assunto e seguir essa ordem até o final. Estuda tudo de Biologia 1 pra só depois ir pra Biologia 2, tudo de Física 1 só pra depois ir pra Física 2 e segue o cronograma dessa forma. De forma alguma, eu começo a gente estudando Divisão Celular pra depois ir pra Membrana Plasmática, depois ir pra Tecido Epitaleal. Não. Eu montei o cronograma de forma construtiva, dos assuntos mais básicos pra os mais avançados. E pra entender esse assunto, a gente precisa entender todos os outros assuntos que vêm antes dele. É como uma escadinha, beleza? Outro ponto que a gente tem que trabalhar é que de forma alguma inicie um assunto novo se ainda resta dúvidas no assunto estudado. Só saia de um assunto quando realmente aprender ele. Eu falo isso porque se tu deixar uma brechinha, por mais pequenininha que seja, mais tarde essa brecha aparece no teu caminho. Então não enganem assim mesmo que eu vou estar de olho em vocês. Sabendo disso, sabendo como seguir o cronograma, bora pra logística dele. Como estudar, Felipe? Como eu falei pra vocês, pessoal, eu estudei em casa. Eu nunca fui na porta de um cursinho. E algo que me ajudou muito foi o YouTube. Foi por aqui que eu assistia e tinha acesso às videoaulas de todos esses assuntos do cronograma. Um bônus que a gente tem com isso e que ajuda muito é poder voltar a aula a qualquer momento. Então com isso a gente pode assistir àquela videoaula, prestar atenção em tudo que o professor fala e só depois a gente volta pra anotar alguma coisa. E acreditem, galera, isso é fantástico e modifica totalmente a forma como a gente aprende. Além disso, galera, aqui no YouTube a gente tem um espectro de oportunidades inimagináveis. Ao invés de se preparar com os melhores professores dos cursinhos de mil reais na tua cidade, por exemplo, aqui no YouTube tu tem a oportunidade de se preparar com os melhores professores do Brasil sem pagar nada. E pra estudar, isso é o primeiro passo. Pegar o assunto e ver videoaulas sobre ele. Muitas vezes tu vai ter que ver mais de um videoaula do mesmo assunto pra conseguir entender ele. Faça isso. Já em outras vezes tu vai precisar ler bastante. Faça isso também. leia. Pra isso, pra auxiliar o nosso estudo, eu indico muito as apostilas Bernoulli. Pra o Enem, na minha opinião, sem dúvidas, é o melhor material que existe. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as apostilas Bernoulli pra vocês baixarem e utilizarem elas como auxílio pra o estudo de vocês. Quando eu tava me preparando, elas me auxiliaram muito e sem dúvida alguma ela vai ajudar vocês de uma forma que vocês não tem nem noção. Então, beleza. O primeiro passo é esse. Estudar. Ter o contato com aquele assunto. A partir do momento que eu aprendi o assunto, vi as videoaulas, leio sobre aquele assunto e retirei todas as minhas dúvidas, eu vou correr e vou fazer um resumo. Esses resumos, galera, eles são extremamente importantes porque no final da nossa preparação a gente vai precisar revisar todos esses conteúdos estudados e é através deles que a gente vai fazer isso. Então, os resumos eles são imprescindíveis. E nesse quesito eu tenho que dar uma dica pra vocês que com os resumos a gente também tem que saber trabalhar. O resumo, ele é simples. De forma alguma percam tempo fazendo eles. Tem gente que vai fazer um resumo e dando a desenho lá. Passa três horas fazendo um desenho. Usa 30 canetas diferentes. Faz uma letra lá bem bonita. E não, galera, não é assim não. O resumo, ele deve ser simples e tem que ser feito de uma forma relativamente rápida. Beleza, Felipe, eu entendi. Mas o que precisa ter no resumo? O resumo bom, aquele resumo raiz, ele deve conter as principais informações daquele assunto, obviamente. E além disso, ele deve conter as informações mais específicas. Ou seja, os casos particulares. Só isso. Aqui no canal, nos vídeos que eu fiz pra cada área do conhecimento, pra natureza, humanas, linguagens, na descrição deles eu deixei vários resumos. Então se vocês quiserem baixar, corram lá e façam isso. E é isso, galera. Mais uma vez, o resumo é algo simples. Não percam tempo fazendo resumo, não. Outro ponto que vocês podem trabalhar e que eu fazia muito são os resumos por áudio. E como a Molech tem que faz isso, Felipe? Pra fazer isso, você vai precisar de um celular. Você pega o seu celular, baixa o WhatsApp, abre o aplicativo e cria um grupo pra cada matéria. Um pra física, um pra história, um pra geografia. Enfim, cria esse grupo. A partir do momento que tu estudar o assunto, tu vai colocar o nome daquele assunto que tu estudou no grupo determinado pra aquela área e vai gravar um áudio explicando aquele assunto pra tu mesmo. Bem rapidinho. Fazer esse resumo por áudio é legal porque ao fazer isso, automaticamente o assunto fica na tua mente. E quando tu escutar aquele áudio novamente, com todas aquelas explicações sobre aquele assunto que você é quem fez, instantaneamente tu vai lembrar tudo aquilo. Então testem esse tipo de resumo que vocês vão ver que é bem legal. E ótimo, galera. Pra finalizar, depois da gente estudar e fazer o resumo, a gente vai fazer alguns exercícios sobre aquele assunto estudado. Como eu acabei de falar, aqui no canal eu já fiz um vídeo pra cada área da prova. Lá na descrição desses vídeos eu disponibilizei várias listas de exercícios, todas bem separadinhas por assunto. Mas se vocês não tiverem tempo pra responder elas, vão lá no Google bem rapidinho, baixem algumas listas de exercícios e façam que é show. Pra vocês acharem exercícios, é só colocar o nome do assunto mais PDF. Colocou isso e pesquisou, vai aparecer várias listas. Não deixem de fazer exercícios, galera. Colocar o que a gente aprendeu em prática é a melhor forma de fixar o que foi estudado. E ótimo, é assim que a gente vai fazer durante todo o cronograma. Estuda, faz o resumo e parte pra os exercícios. Do primeiro tópico até o último. Outro ponto, galera, que a gente tem nesse cronograma e que a gente não tinha no outro é um cronograma voltado pra interpretação e pra produção textual, ou seja, pra redação. A principal função desse cronograma é fazer com que a gente se familiarize e desenvolva melhor as técnicas de interpretação. Ele vai auxiliar a gente nesse aspecto e com isso a gente não vai precisar ler uma questão três, quatro vezes pra entender o que a questão quer da gente. Além da interpretação, tem a nossa amiga redação, que a gente vai trabalhar bem esse ano. Pra escrever bem, galera, a gente tem que conhecer a estrutura do texto dissertativo-argumentativo profundamente. Não tem pra onde correr, não. E essa é justamente a função desse cronograma que eu montei. Através dele, a gente vai estar apto pra escrever. É um cronograma que é bem simples e que rapidinho vocês vão conseguir ver tudo. Ainda nesse âmbito, galera, eu trabalhei na atualização dos temas pra produção de redações. Porque pra atualizar ele, eu tive que colocar temas que abrangência em todas as áreas. Sejam elas sociais, políticas, ambientais, econômicas, enfim. A gente vai ter 80 temas de redações que são totalmente abrangentes e todos atualizados pra estar trabalhando durante esse ano. São temas que são relativamente complexos. Nem todos são fáceis de dissertar. E com eles a gente vai estar trabalhando diretamente o senso crítico e a nossa argumentação. O que é muito legal. Eu fiz isso, galera, porque se vocês conseguirem escrever um texto pra cada tema desses no decorrer desse ano, vocês vão estar preparados pra escrever qualquer texto. E eu falo isso porque os temas que estão aqui presentes, eles englobam exatamente tudo que pode vir a cair na prova. Como vocês podem ver, ao lado de cada tema, a gente tem algumas lacunas. Essas lacunas, pessoal, são o local de avaliação dos nossos textos. Vai ser justamente aqui que vocês vão colocar a nota de cada competência após a correção. Daí tu me diz. Mas, Filipe, eu não tenho ninguém pra corrigir minhas redações. E além de não ter ninguém, eu não tenho dinheiro pra pagar por isso. Não se preocupem, galera. Eu vou corrigir todas as redações. Brincadeirinha. O próximo vídeo que eu vou fazer é justamente sobre isso. Como corrigir nossas redações gratuitamente. Vai ser um vídeo extremamente importante porque é através dele que vocês vão poder ver, de certa forma, o crescimento e terão a oportunidade de desenvolver a produção de vocês. Então não se preocupem que eu vou fazer vídeo com relação a isso. E é assim que acaba o nosso cronograma, galera. Ele não é pequeno de forma alguma. No entanto, ele é extremamente completo e vai reunir tudo o que vocês precisam e mais um pouquinho. Eu dediquei um bom tempo pra construir ele. Foi através dele que eu consegui minha aprovação. E eu espero que ele possa fazer o mesmo por vocês. Eu fiz ele com muito carinho e eu realmente espero isso. E basicamente era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu dei uma mudada. Eu comprei uma câmera pro canal, graças a Deus. Dei uma mudada no cenário também. Então deixem aqui embaixo se vocês gostaram. E é isso. Tamo junto e valeu!